Caramba, galera! Você tá aí me assistindo o canal e eu tô aqui admirando essa luvinha da Puma, mano. Puma Futurize, mano. Essa aqui é brava, hein? O que é isso, moleque? Grip 1. Vou mostrar um pouquinho pra vocês de cada detalhe dessa luva, porque tem muita gente pedindo. E aqui, só no canal do 2Veno, é a Especialista em Luva, que a gente traz todos os tipos de luvas, toda a variedade pra vocês, sem discriminações. É isso mesmo. A gente traz todas as luvas e marcas e faz um comparativo bacana pra você conhecer as luvas e também saber qual você deve ou precisa comprar. Então, só no canal do 2Veno, a gente traz as luvinhas pra você conhecer de primeira mão e saber se presta ou não. Presta, mano. Vale pagar aí R$800,00 na luvinha dessa? Bem, no Brasil eu já achei mais barato. Eu vou falar isso tudo pra vocês. Aqui no canal do 2Veno, tá na promoção, hein? Aproveita que últimas peças e tá num precinho top, hein? Corre lá e já garanta a sua, porque essa aqui, ó, vale a pena e eu vou ficar com uma pra mim. Muito top! Vem comigo que é sucesso e antes, salta a linha. Vamos lá, galera. Número 9. Tava difícil de achar o número 9. Vou falar dos tamanhos pra você, porque a pluma eu acho que veio grande demais. Eu acho que veio com formas maiores. Então, o 9 serve pra quem usa 10. Inclusive, eu uso 10. 9,5 pra 10. E essa aqui ficou top, hein? Eu achei que ficou muito confortável, muito legal. Então, eu vou mostrar isso tudo pra vocês agora, todos os detalhes, tá? Então, ó, Negative Cult. Eles se chamam de Insian Cult, mas é um corte negativo. Vou mostrar isso tudo pra vocês, mas é um Insian, não é um totalmente negativo. Ele abraça o que é o melhor dos dedos, cara. A pluma sabe fazer as coisas direitinho. Então, essa aqui ficou legal. Vou mostrar pra vocês. Bem, antes de não ser muito fã de caixa, cara, a pluma tem uma das caixas mais atrativas. Eu acho melhor até do que a da Adidas. Mas, eu não sou fã da caixa. Eu gosto mais do pacotinho pra guardar melhor a luva. Até pra importar, exportar, carregar na caixa é ruim. Mas, pra mostrar um visual e tal, fica até bonito. Mas, funcionalidade mesmo é zero, né? Eu gosto da caixa. Então, ó, uma gavetinha aqui. Você tirar a luvinha. Achei bem interessante. Bem, vamos lá. Na caixa aqui atrás, nós temos uma régua pra medir sua mão. Antes de tirar a luva e calçar, pra você saber o número que você usa, mais ou menos. É claro, não é uma coisa precisa, mas ajuda bastante pra você medir sua mão. Aqui, eles medem por essa, tá vendo? Já pra você ter uma ideia, ó. Eles medem por aqui. Se eu fosse olhar por aqui, eu ia pegar o 10. Eu já testei o 10. Infelizmente, o 10 ficou grande na minha mão. Ficou sobrando o dedo lá em cima, na pontinha. Então, pra mim, na moral, ficou horrível. Então, essa régua deles, eu não gosto muito de seguir. Então, chega pra lá. Porque também, as escritas ali, tá em inglês, espanhol, alemão, italiano. E não tem um português, mano. Não tem um português brasileiro, não tem um português de Portugal. Então, não tem muita coisa interessante aqui, não. Mas a instrução mesmo de manuseio da luva, a construção em 3D, o corte e blá blá blá. Bem, vamos tirar da luva que eu já sei tudo que tá aqui. Eu vou falar isso tudo pra vocês. Olha só que legal essa puma. Ela veio com esses plásticos dividindo a luva pra ela não colar uma na outra. E também veio, tipo, uma camisinha pro dedão, viagem. Caralho, cuzão! Duas camisotas pro dedones. Ó, essa luva tem uma ergonomia bem legal. Tem um ergo aqui, ó, no dedão, pra ajudar a fechar melhor a mão. Ela tem já uma certa envergadura da mão, tá? Pra ajudar. Tem essas bolinhas pretas aqui que eu já vi muita gente reclamando que elas saem. Não é igual da U-Sport, que ficam fixas e duram até acabar, não. Essas parecem que saem. Quando você estiver usando, parece que elas vão meio que pulando pra fora, parecendo um... Então, assim, eu não sou muito fã dessas bolinhas, não. Já falei isso que eu prefiro pro átice puro. Até ali mesmo na U-Sport, que é o Super Grit, eu prefiro o Absolut Grit. Isso é opinião minha, claro. Eu acho que eles fazem esse tipo de coisa pra deixar a luva mais cara, dar aquela enfeitada. Mas na Paula, mano, acho que quanto mais lisa, pra mim, melhor. Mas aí já é opinião minha. Então, vamos pro review. Vamos pra análise da luva. E já vimos que ela tá com corte em negativo. E ela faz um hoffing no dedão também em negativo. Fazendo aquele water-up, né? Que eles chamam, né? Aquela volta na parte de cima do dedo. Aqui é costurado negativamente pra dentro. Tem só uma costura aqui na parte de baixo, mas já é estendido também. Bem mais longa, né? Normalmente, bem mais longa. E tem aqui, ó, uma linha só. Só apenas uma linha. Eu acho que é muito pouco pra você puxar. Acho que fica meio frágil. Acho que devia ter, pelo menos, duas costuras pra ficar mais firme nessa parte. Muitas luvas só trazem uma costura. Eu não gosto. A Ryush traz uma costura só. O Sport uma costura só. A Nike uma costura só. Acho que duas costuras nessa parte é o ideal. Pra ajudar a calçada, porque eles põem justamente o puxador, o reforço de puxar por aqui. Então, é uma parte que realmente eu acho que cede e rasga com mais facilidade. Mas também não querem colocar muito justamente pra não forçar muito ali a costura. 4 milímetros de Elite mais do All Grip. É um Atox Elite, tá, mano? Esse aqui é o top de linha. Como eu falei, eu gosto desse Atox Elite deles, mas eu não gosto das bolinhas. Eu prefiro que seja por liso. Mas aí, já não posso falar questão de durabilidade, de etc e tal. Até porque eu não usei essa luva, né, por muito tempo. Até porque essa luva aqui, eu acho que eu não vou poder utilizar, porque vai ser pra venda mesmo. Mas eu tô muito encantado com esse modelo e com essa cor. Trouxe pra vocês a Nike Vapor Dynamic Fit. E como eu falei pra vocês, é o tecido mais parecido, tá? Com esse aqui. Eu achei o da Adidas mais fino. Esse já parece com o Nike Fit, mais grosso. É uma certa... Tem uma certa elasticidade muito boa. Uma compressão maravilhosa. Então, fica um pouquinho difícil de calçar. Mas, eu achei top. Então, bem parecida com a Nike Fit, tá, velho? Então, esse tipo de material aqui do Doce. Diferente da Adidas. A Adidas é mais fina um pouquinho. Só em termos de comparação. Tem uma Puma aqui, ó. Em borracha. Colada, não tem costura nem nada. Uma zona de soco em 3D. Também em silicone. Olha só. Tem um silicone aqui, ó. Isso eu achei mais interessante do que da Nike. A Nike não fez essa borracha aqui. O da Nike simplesmente colocou a mesma... Isso aqui. Como se fosse um tecido, né? E costurou lá umas linhas. Deixou umas linhas pro lado de fora. Aqui não. Aqui, ó. Tem borracha. Tem um silicone. Esse mesmo material na zona de soco. Eu achei mais interessante. Gostei mais assim. De que eu tenha gostado mais da luva da Nike. Mais porque a Nike também vem com corte híbrido. Que abraça bem melhor do que esse. Não que esse não abrace bem. Eu vi aqui, ó, que... Ai, puma. Tá vendo, ó. Já veio costurando sem nenhuma folga. E menos tecido na parte de dentro. Então, ou seja, abraça melhor o dedo. Quando eu te pegar na bola, você vai sentir que você tem um contato maior na porta do dedo e no indicador. Mas, quando ele é híbrido ou, né, como já mostrei pra vocês, é... Ele abraça bem mais. Então, o dedo não tem risco de virar, de deitar e pegar tecidos internos. Aqui no meio dos dedos, entre os dedos, é um lápix preto. Muito bom, mas é apenas dois meninos. É bem fininho o lápix. E não tem os buraquinhos pra respiração. Então, vamos lá. Vamos calçar aqui. Já vi o reforço. Bem, vamos lá. Eu tava usando a mão esquerda. Vou calçar a mão direita e vocês vão ver como é pra calçar a luva. Ela é muito bem reforçada nessa parte aqui. Então, isso aqui é justamente pra ajudar a calçar. E vamos calçar por aqui mesmo, ó. Eu achei boa pra calçar. Essa é o tamanho 9. Então, mano, você calçar ela com a segunda luva é mais difícil mesmo. Eu achei bem difícil. Mais difícil do que a da Nike. A da Nike eu achei que ficou fácil de calçar. Essa aqui, pra calçar sem alguém ajudando, é mais difícil. Não que não dê. A Nike também eu pedi ajuda pra calçar. Porque fica melhor. Você força menos a costura. Isso é importante, né? Você não estragar a luva no primeiro dia de uso. Mas a questão do tamanho. Essa aqui é um 9. Ela é bem justinha. Bem coladinha. E, ó, vou te falar um negócio. Eu uso 9,5 pra 10. Eu ainda achei que sobrou um pouquinho. Então, ou seja, mano. Você que usa 10, vai ficar legal. Se você que usa 9, não pega essa luva que vai ficar grande. Grande aonde? Lá na ponta dos dedos. E eu uso 9,5 pra 10. E essa aqui é 9. Ficou perfeita e maravilhosa. Tem uma compressão muito boa. Muito boa mesmo. E essa zona de suco ficou muito bem colocada. Muito bem trabalhada e muito bonita. E, ó, eles costuraram alguma coisa aqui dentro, mano. Tá mais alto. É uma coisa premium. É uma coisa linda e maravilhosa. Só pegando na mão pra entender isso aqui. Já tem um venotezinho aqui, né? Ó, venotezinho. Umas angulações aqui também. Ela é muito bem acabada. Muito bem trabalhada. A construção dela é perfeita. Como eu falei, eu gostei mais da Nike por causa do corte, que é híbrido. Eu gostei porque tem um lápis por dentro do... Tem um silicone interno. Essa aqui fica em segundo plano. Porque a da Adidas já fica em terceiro. Em termos de luva touch, essa aqui fica em segundo. Muito top. Eu acho melhor do que a da Adidas. A habilidade híbrido perde isso aqui. Perde com força. Na questão de grip, durabilidade, aí já é outra coisa. Eu falo em questão de design, conforto, trabalho mesmo. Eu gostei mais dessa. Tá? E ficou bonita, né? Linda demais, não? Olha isso. Gostado da Puma Futuri? O que vocês acharam aí? Se você gostou, tem a Real Games pra você comprar essa luva por R$650,00 mais a frete. Bem, questão de conforto e beleza, essa aqui é nota 10. Deixa o like, se inscreve no canal e comenta se você gostou mais dessa ou da Nike. Quero saber a sua opinião. Vem comigo que é sucesso. Estamos vendo na área. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Somos Venom. Tchau. Nós somos Venom.